E agora sim, a gente vai mostrar a apresentação para vocês da Unidos da Vila Maria, um pedacinho do carnaval, só para o seu coração bater forte. Vamos lá? Mãozinha para cima, hein? Unidos da Vila Maria com vocês no nosso Páscoa em Dia. Solta, vai, gente. Vai, chefe, que é o que? Abençoe a nossa Vila Maria. Alô, Zona Norte! Axé! Pê da Ré! Canta, canta, canta Vila Maria! É gira de Ogunhara com Pimato Choroquê. O mundo de Ronda, Pira Maria e Ornirê. Eu já vou logo avisar, a Vila é forte. É gira, é gira, é gira de Ogunhara com Pimato Choroquê. O mundo de Ronda, Pira Maria e Ornirê. Eu já vou logo avisar, a Vila é forte. Protegida com uma Piazara, mas de Jorge. Pata Coriago. Vem, Dorum, a cadência do meu tambor. É energia, é energia, é energia, a ancestralidade, sabedoria que o rei forjou. Marcinho Alexandre. De batalha em batalha, empunhando a sua lança, seguindo a missão. Plano paz e esperança em uma só voz. Aqui para estar presente em nós. Tem festa! Tem festa no Jirê, meu Ilê, no toque do Adahum e a Ogunte. Tem festa no Jirê, meu Ilê, no toque do Adahum e a Ogunte. Saravá, saravá, Ogun, meu pai. Saravá, saravá, filho seu não cai. E vem chegando o cavaleiro de Aruanda. Com sua força pra vencer demanda. Saravá, saravá, Ogun, meu pai. Saravá, saravá, filho seu não cai. E vem chegando o cavaleiro de Aruanda. Com sua força pra vencer demanda. Na fé, meu santo guerreiro, sempre te vejo à luz do ar. E de joelhos, ó padroeiro, a minha vila vem te exaltar. Gris, entende a Dilson. É samba, é reza, é tanto em tua devoção. Tá na pele, na alma, no meu coração, caminhos abertos de proteção. É gira de Oguniara, Rompimato, Choroquê, Ogundi, Ronda, Pereira, Marione. Eu vou avisar, eu já vou logo avisar. A vila é forte, protegida como tem as armas de Jorge. É gira, é gira, é gira de Oguniara, Rompimato, Choroquê, Ogundi, Ronda, Pereira, Marione. Eu já vou logo avisar. A vila é forte, protegida como tem as armas de Jorge. É gira, 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 é gira. De batalha! De batalha em batalha, empunhando a sua lança, seguindo a missão. Como faz esperança em uma só voz. Aguibara! Aguibara está presente em nós. Tem festa no Xiremeu e Lê, no toque do Adahum e a Ogunteu. Tem festa no Xiremeu e Lê, no toque do Adahum e a Ogunteu. Saravá! Saravá, saravá, Ogum, meu pai. Saravá, saravá, filho seu não cai. Não cai! E vem selando o cavaleiro de Aroanga, com sua força pra vencer demanda. Saravá, saravá, Ogum, meu pai. Saravá, saravá, filho seu não cai. E vem chegando o cavaleiro de Aroanga, com sua força pra vencer demanda. Na fé, na fé, meu santo guerreiro, sempre te vejo à luz do ar. E de joelhos, ó padroeiro, a minha vila vem te exaltar. É samba! É samba! Minha diretoria de respeito! É canto em tua devoção. Vamos lá! Tá na pele, na alma, no meu coração, caminhos alertos e proteção. É gira de Ogum e Ara, com o clima do Choroquê. Vou com o de Londra, beira Marione. Vamos lá, minhas fascistas! Eu já vou logo avisar. A vila é forte, protegida com uma piada, mas de sorte. É muita fé, é muita fé. É gira, é gira. É gira de Ogum e Ara, com o clima do Choroquê. Choroquê. Vou com o de Londra, beira Marione. Eu vou avisar. Eu já vou logo avisar. A vila é forte, protegida com uma piada, mas de sorte. Vamos lá, musica! A vila é cada vez mais unida, cada vez mais forte. Unidos da Vila Maria, 10! Aê! Arrasaram, deixa eu ir aqui conversar com alguém. Sou você que eu vou ouvir falar. Unidos da Vila. Deixa eu apresentar a galera, gente. Ó, ficha técnica, vem cá. Rogério Papa. Presente. Glauco Teles, William Fatioli, Eduarda de Souza Artubelo, Matheus Henrique, João Vitor, Vitor Hugo, Raipaz Guilherme, Gustavo Gabriel, Vilela e Gabriel e Gustavo Manfrê. E a Suelen de Oliveira, Alane da Silvana Bateria. E agora, Maurício César. Mauro César e Geis Lissiqueira. Isso! Agora, se falei de nome de todo mundo, não esqueci de ninguém, né? Bora lá, me conta o que vocês estão homenageando este ano, né? Unidos da Vila Maria. Primeiramente, bom dia, bom dia a todos. Nós estaremos homenageando um orixá, né? Que no secretismo, na religião católica, é um santo muito conhecido, que é São Jorge. E no orixá, né? Nas matrizes africanas, ele é Ogum. Então, ele vem contando um pouquinho, né? Da luta diária, né? Como esse orixá associa com as pessoas, né? No dia a dia. Então, vai ser um tema muito lindo, né? Muito emocionante que a nossa escola irá colocar na avenida. Qual é o tempo de preparação, hein? Olha, no meu caso, né? E a escola toda, a gente começa bem no começo do ano. No começo do ano. E qual é a expectativa que vocês estão, hein? Contra. Que dia vocês vão desfilar? Estaremos desfilando no domingo, né? Domingão! Domingo pra segunda já, né? Já tem horário? As duas da manhã. As duas da manhã. As duas da manhã. Então, a expectativa é nossa, a melhor possível, né? Nós estamos no acesso, mas com toda a certeza, né? Com todo o trabalho que estamos fazendo, estaremos no especial novamente. Obrigada, viu, Geisy? Eu quero ir ali, gente, porque eu quero saber o que elas comem, o que elas pensam, como elas vivem, o que elas sonham. Meu Deus do céu! Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. No ano passado, estive aqui também, né? Essa é a Alane da Silva, gente. Vamos saber o que ela come. O que eu como? Porque todo mundo pensa que esse corpo aqui, ela criou em um ano, construiu em um ano, ou em três meses. Conta pra galera como que é a sua vida. Então, são nove anos de preparação. Desde que eu estou na Vila Maria, eu tenho um acompanhamento de personal, uma coach, nutricionista e toda uma equipe. Então, nós passamos todo ano em dieta, tá? O ano inteiro? O ano inteiro. São dietas mudadas. Você não come sorvete nunca? Não. Não, inclusive ontem eu tive uma refeição. Livre depois de um ano, eu fui comer um sanduíche e eu vou falar pra você. Nossa! Foi o sanduíche melhor da vida. Nossa, eu gravei, postei isso no Winston, mas é uma estratégia alimentar que a gente usa. Tipo, entrou o sanduíche agora, eu estou no jejum intermitente, 16 horas, estou diminuindo a água, bati 10 agora, eu estou com 3. Subi 10 litros de água, no domingo até 10, e agora eu vou diminuindo, que é pra manter um corpo seco e denso até o dia do desfile, sem balançar nada. Ah, a partir de amanhã eu não como mais nada. O que você come? Mas aí, agora eu vou entrar no frango com castanhas e água, pouca água. A vida inteira? Não, até o dia do desfile. Então é uma estratégia... Eu come de manhã frango com castanhas, à tarde frango com castanhas. Qual que é o cardápio hoje? Frango com castanhas. É isso, até o dia do desfile, essa é a estratégia que a gente vai usar. No dia isso deve mudar, vai aumentar a ingestão, vai entrar o carboidrato e é isso. Então isso é feito com acompanhamento médico, tá gente? Por favor, é um trabalho de verdade, esse corpo aqui ele é esculpido com um trabalho de profissionais excepcionais, de verdade. Gente, maravilhosa. E ela é feliz, gente, porque ela está forte, está feliz. Muito, muito, é minha escolha, minha vida e eu falo para as pessoas, é um estilo de vida que eu adotei e hoje não tem como eu sair. Ser diferente, eu vou me sentir mal. Quando você sente vontade de comer um brigadeiro, um sorvete? Eu vou para Passas ou para Tâmara. Você é casada? Sou. Quantos filhos? Tenho dois filhos, um de quase 18 anos e um de 14. E seu marido segue junto essa dieta? Ele faz, ele treina, ele trabalha com futebol, então ele também é diretor da Unidas de Vila Maria. Ele está aí, não? Não, não está, não veio. Meu ogro, meu ogro. E ele treina também, então a gente em casa não tem nada gostoso. De gostoso, só nós dois. Aqui eu olhando bem, sabe? Ainda bem que eu vim tapadinha. Você está maravilhosa. Vamos falar com a outra, vem. Minha parente, Sueli. Não, a parente é ela. É, Silvia, Silvia. E você, o que que come? Olá, bom dia. Bom dia, que você come frango, castanha e água. Parecido, viu? Porque quando chegar essa época já de finalização, nós temos que acompanhar o risco do básico, que é o básico que funciona. O que que é o básico que funciona? Arroz. O arroz branco básico mesmo. Sem nada? Não. Tem vezes que é sem sal, depende do andar. A gente faz estratégias, né? Tem dia que é sem sal, tem dia que é com sal. Tem essa super hidratação que é com 8 litros de água, 10, maria. Como assim? A 8 litros é durante o dia, é isso? Durante o dia. Durante o dia. Pode aumentar a quantidade de água lá. Estou tomando só um copinho aqui durante o programa, mas não está rolando. Tem dia que é 8, tem dia que é 10, aí depois vai caindo para 7, 6, 5, tem dia que é 1 litro e no dia não é nada. No dia não é nada, que é justamente para o carbo chupar água que tem no corpo e a pele cola no músculo para ficar bem bonito. Ah, por isso que fica tudo durinho, o músculo sobrando. O músculo fica aparente na avenida. Mas chupa ele, carbo, chupa a água, chupa o carboidrato. E dá um grande resultado. Magnífico. Tô santo, gente! Ainda não está finalizado. Não está de meia, não. Não tem meia. Você não está entendendo? Vocês estão tudo com inveja. É, óleo corporal, treino e alimentação. Quem vou perguntar? Santos, vem que eu quero saber como é. Vem, Santos. Saber como que é a sua alimentação. Conte para nós. Esse aqui é o Santos, gente. Para quem não conhece, é o famoso. Eu estou curiosa. Passa o microfone. Alimentação. Olha aí, ó. Aplausos para o Santos. Que isso? O que você come, Santos? De tudo. Não, vem aqui. Qual, como é que é a sua dieta? Dieta? É, não tem. No carnaval, não tem? Não, e... Arroz, feijão, farinha, ovo, bacon. Até uma feijoada. Feijoada. Opa. Nunca fez? Não. Nunca fez. Já fiz dieta. Ele malhava, acredita? Não, treinava. Eu sei. Eu treinava. Ah, é. Qual a diferença? Ah, boa. Não é malhava, é treinava. Qual a diferença de malhar e treinar? Para mim, é a mesma coisa, gente. Eu acho que para mim. Malhar é para preguiçoso, que vai só tirar foto e não treina, não fica batendo papo. Eu posso. Treino, você tem um objetivo. Tipo, nós acordamos às quatro horas da manhã para eu treinar. Todo dia? Todo dia. Ah, está sem microfone. Santos, deva o microfone para ela. Todo dia. Quatro da manhã? Quatro da manhã. Que isso, Santos, derrubando, com medo de mostrar a barriga. Se acompanhar os nossos índices, você já vai ver lá, quatro e meia. Quatro e meia da manhã? A gente está fazendo cardio em jejum. A Lani sempre foi assim, eu me inspirei em começar a treinar às quatro da manhã, faz três meses, está dando super certo. Quatro da manhã já estou lá treinando, para depois já deixar o cirujá na escola. É um dia de vida, tá? Em média, às 11 horas da noite. A mesma coisa. Mas isso faz mal, não? O máximo entre cinco a seis horas dormidas por dia. É isso. Tá. O indivíduo normal dorme até sete horas por dia. Vou chamar vocês. Vem cá. Para saber o que vocês comem. A dieta. A dieta de vocês. Ah, o Maurício já vem assim, na hora, né? Já faz uma pose. Está todo mundo microfonado? Vem cá. Aí. Aplausos para os meninos, gente. Como que é a dieta de vocês, Maurício? É um desafio, né? A dieta. No dia a dia é desafio. Mas o que eu tenho procurado fazer, principalmente esse ano, porque eu pus a meta de voltar... Você está mais forte. Eu ganhei massa. É, forte que eu digo de sarado. E eu tinha... Mas o ano passado eu tinha ganhado muita gordura, né? Porque você fica estressado, a gente come emoções. A gente falou isso no final do ano. Então, às vezes você está ansioso, etc. Você vai e pega um carboidrato, um açúcar, um pão, etc. Então, o que eu fiz esse ano? Comecei a tirar tudo que é farinha. Então, o carboidrato agora é batata. Mudou completamente. Mudou completamente. As meninas não comem emoção nenhuma. Não, é porque... Fala a verdade, né? Não comem emoção nenhuma. Mas realmente... Elas dançam emoção. O nosso estilo de vida... Está sem microfone. O nosso estilo de vida é de acordo com o nosso emocional. Então, a gente come emoções. Se você estiver entediado, ansioso, estressado, você vai descontar no alimento. Então, não é uma maneira saudável. A gente fala assim, hoje eu mereço um chocolate. Hoje eu mereço uma pizza. Elton. E aí, naturalmente, você merece aquele peso. É. Quase Elton, John. De Doni, de Doni. De Doni, de Doni, de Doni. A dieta? Peraí, ó. Eu sei que no carnaval vocês têm uma dieta diferente. Eu sei que não faz durante o ano que nem as meninas. Mas no carnaval tem que ser diferente, senão não aguenta. Não, no carnaval, assim, a nossa preparação tem que ser diferente, porque... Por que que eu te dei o microfone? Ele tá microfonando. Cadê Santos? É, o Santos tá doidão. Por causa da dieta do Santos, a dieta dele tá assim. São três horas de show, né? De cada trio, cada show que a gente faz, são três horas. O que vocês comem antes de subir no trio? Então, assim, a gente come bastante fruta no camarim, né? A gente sempre manda pra comer bastante fruta, tomar bastante água, né? Que as meninas falaram. Então, o carnaval pra gente é isso. Muita fruta. Tem que se alimentar bem também, por causa do... A gente toca xé, né? Com certeza. Então, em cima do trio, quatro horas ali é pauleira. Eu sei que vocês precisam ir embora depois, não. As passistas, se não, segura aqui. Não precisa ir embora, porque eu ia segurar elas aqui pra elas dançarem o axé, gente. Não? Dá pra fazer um mistureba? Primeiro, vou fazer o seguinte. Unidos da Vila Maria, toca pra gente um pouquinho. Sim, toca um pouquinho, certo? E a gente faz uma sambadinha. Combinado? Bora, bora. Combinado. Olha o Maurício. E aí, Maurício, tá preparado? Maurício chegou atrasado. Eu vou atrás da bandeira. Viva Vila Maria. Vem cá, vem cá. Pois é. O cantor. Papa, eu tinha falado. Eu cantar. Vem cá, conversar com a gente, vem. Bora. A gente sabe que você também tem que ter um preparo absurdo, não é isso? Não sou eu, como todos dentro do carnaval, que nem nosso amigo aqui do axé também, que é muito parecido. O jeito que a gente se trata, pelo menos eu, muita água, comida leve, que é o óbvio de todos, né? Isso aí é o básico. E o mais difícil, que é o descanso. Isso é difícil nessa época. Vem cá, vira pra cá, vira aqui pra gente, pra gente conversar. Seguinte, eu sei que quando é... Eu já desfilei, tá, gente? Quando entra a sua... Vem pra gente este ano ali. Dá tempo, será? Não, eu vou viajar amanhã, gente. É só você querer. Eu ia mesmo, se eu não tivesse que viajar. Domingo, vai. Dá tempo. Eu tô com passagem muito comprada. Vou viajar, mas depois eu quero... É sério, não, mas eu vou. Já pega aqui. Juro, juro, juro que eu vou. Eu sei que a sua voz é muito importante. A energia. Que eu lembro que eu saí, acho que eram duas da manhã, três. Não lembro, tava todo mundo muito cansado. Quando o cantor começou, parece que fez... Meio que incendiou tudo. E a gente sabe que no carnaval existem imprevistos, né? Quebra um negócio aqui, alguém atrasa ali, alguém adoece, alguém desmaia. Acontece de tudo. Como que você faz pra esquecer todos os problemas e entrar com a sua voz, com a sua energia, que é o principal na hora que tá junto com a bateria? Uma coisa assim, na realidade, é muito importante falar isso. Eu sou um dos cantores da Vila Maria, mas os dois... A Vila Maria está com dois mestres, que se chamam Royce do Cavaco e o Nego, que é irmão do Neguinho da Beja Flor. Eles não verão, não também. Eu sou um dos apoios, certo? O que que acontece com isso? Eu vou falar da minha parte. O intérprete de escola de samba, ele é a voz da escola. Sim. É um trabalho de um ano, em uma voz, e tudo começa por aí. Sim. Com respeito ao trabalho de todos os setores. Essa que é a realidade. Aí eu te faço uma pergunta. Imagina 4 mil pessoas e uma voz que representa no início. Tá vendo? É só pensar. O carnaval é maravilhoso. Muita gente pensa que o carnaval só é esse finalzinho. É. Isso aqui é só o resultado. O carnaval é muito maior. O carnaval começa desde o meio de julho. Tem muita coisa. A carnavalesca trabalha em tema, fantasia, costureiras, alegorias, rainha, todos os setores. Caracterização, gente. O carnaval é muito grande. Muito grande, de verdade. Boa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pode pra vocês. Vamos fazer aquela brincadeira, então, gente? Só o Maurício? Não, só o Maurício não, gente. Tá, gente? Sacaneando. Todo mundo, vamos fazer uma grande festa aqui. Tá bom? Vamos pro carnaval. Tá o meu gato. Ai, ele vai fazer. Vai, vai. Faz ele, filma ele fazendo. Toma, bora. Gi. Oi. Pronto. Agora a gente vai cantar o hino da nossa escola, a nossa querida Vila Maria. O papo tá em dia, hein? Chegou, Vila Maria. Vila Maria é um caso de tradição. Vila Maria, você mora no meu coração. Ô, Vila! Vila Maria é um bairro de tradição. Vila Maria, você mora no meu coração. Foi lá que eu me criei e aprendi a batucar. Vila Maria é um�o de tradição. Oh, vila! Vila Maria, é um bairro de tração Vila Maria, você flora no meu coração Foi lá que eu me criei e aprendi a batucar Quantas saudades que eu sinto de você Ó minha Vila Maria, eu não posso me esquecer É o Nilo de Vila Maria